Cruzeiro. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso canal de notícias do Cruzeiro, o seu ponto de encontro com todas as novidades, rumores e bastidores do nosso querido time celeste. Antes de começarmos, quero te pedir um favor, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe das informações que estamos sempre trazendo em primeira mão para você. E hoje, tem uma notícia bombástica que pode mudar os rumos do Cruzeiro na temporada. Imagine só, nosso Cruzeiro se preparando para as oitavas de final da Copa Libertadores, buscando se fortalecer ainda mais para essa fase decisiva. Agora, pense em um nome de peso, um jogador experiente, com passagem por grandes clubes europeus, vindo para reforçar a nossa defesa. Isso mesmo, estamos falando de uma contratação que está deixando os bastidores da toca da raposa em ebulição. Fique comigo até o final e descubra todos os detalhes dessa história que pode mexer com o coração de qualquer cruzeirense. Nos últimos dias, muito se tem falado sobre as movimentações do Cruzeiro no mercado de transferências. A janela de julho está se aproximando e a diretoria celeste não está medindo esforços para trazer reforços de qualidade. Uma das prioridades do clube é a contratação de um zagueiro pela direita, posição que vem sendo uma das maiores preocupações do técnico. E é aí que entra o nome de Gabriel Paulista, um defensor de 33 anos que está de saída do Atlético de Madrid. Gabriel Paulista é um nome que dispensa apresentações. Com uma carreira sólida na Europa, ele já vestiu a camisa de clubes como Vila Real e Valência, além do próprio Atlético de Madrid. Sua experiência e habilidade na defesa são inquestionáveis e sua possível vinda para o Cruzeiro está gerando uma enorme expectativa entre os torcedores. Mas será que essa negociação vai realmente se concretizar? E quais são as outras opções que o clube está analisando para reforçar a zaga? Essas perguntas são justamente o que está deixando todos nós ansiosos e atentos aos próximos capítulos dessa novela. De acordo com fontes internas, as conversas entre o Cruzeiro e os representantes de Gabriel Paulista estão avançadas. No entanto, como é de praxe em negociações desse porte, há vários detalhes a serem acertados, especialmente questões salariais e a duração do contrato. Gabriel Paulista, que tem uma vasta experiência em competições europeias e em ligas de alto nível, seria um reforço de peso para a nossa defesa, trazendo não apenas qualidade técnica, mas também uma liderança dentro de campo que poderia fazer a diferença nos momentos decisivos da Libertadores. Mas Gabriel Paulista não é o único nome na mira da diretoria celeste. Outras opções estão sendo cuidadosamente analisadas e as novidades podem surgir a qualquer momento. Isso porque, além da necessidade urgente de um zagueiro pela direita, o Cruzeiro também está atento a outras posições que precisam de reforço. A comissão técnica está trabalhando incansavelmente para identificar jogadores que possam agregar valor ao elenco e trazer a consistência necessária para enfrentar os desafios que estão por vir. Voltando ao nome de Gabriel Paulista, a saída dele do Atlético de Madrid parece iminente. O jogador já manifestou seu desejo de voltar ao Brasil e o Cruzeiro surge como um destino ideal para ele, que busca novos desafios em sua carreira. A chegada de um jogador desse calibre certamente elevaria o patamar do nosso time, mas até que ponto isso é uma realidade palpável? Será que a diretoria celeste conseguirá concretizar essa negociação e trazer Gabriel Paulista para a toca da raposa? Enquanto aguardamos ansiosamente por uma confirmação oficial, os rumores continuam a ganhar força. Alguns especialistas afirmam que a contratação de Gabriel Paulista seria um divisor de águas para o Cruzeiro, colocando o time em uma posição de destaque na competição continental. Outros, porém, adotam uma postura mais cautelosa, destacando os desafios financeiros e as possíveis dificuldades de adaptação do jogador ao futebol brasileiro. O que sabemos é que a diretoria do Cruzeiro está determinada a fazer o que for necessário para fortalecer o elenco. As próximas semanas prometem ser intensas e cheias de emoções para nós, torcedores. A expectativa é grande, e cada nova informação que surge nos deixa mais ansiosos e esperançosos. Portanto, continue acompanhando nosso canal de notícias do Cruzeiro para não perder nenhum detalhe dessa história eletrizante. Assim que tivermos mais informações, estaremos aqui para trazer tudo em primeira mão para você. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Queremos saber a sua opinião sobre essa possível contratação. O que você acha da vinda de Gabriel Paulista? Deixe seu comentário e participe dessa discussão que está movimentando o universo cruzeirense. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso canal de notícias do Cruzeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto